Ok, ok, easy, Nike, Jordan, yeah, fica longe do meu pé Ok, e aí galera, mais um vídeo hoje, e hoje estou aqui para falar para vocês como eu comecei a dançar Como foi o início de tudo, como começou, o porquê, como continuou Então só uma curiosidade que alguns me perguntam bastante também Estou meio fanha, porque aqui ó, com a artilha bagunça, é só poeira e a início está... Comecei tudo, quando eu era criança, então uns 10 anos, eu tinha vergonha e era muito tímido Eu não gostava de tirar foto, eu não gostava de dançar, então... Oh meu Deus Eu ia para uma festa, por exemplo, de aniversário, de casamentos da tia, prima, lá E aí eu ficava com vergonha de dançar e ficava sentado na mesa, tipo, bem... Sozinho, porque eu não gostava de dançar E falava que não gostava porque tinha vergonha, na verdade Todas as festas seguiram assim, eu não conseguia me soltar Eu não conseguia ir ali no meio da roda de dança e dançar Muito raro, muito raro eu ir E quando falavam para tirar foto, eu já me escondia, já ia para longe Até que eu comecei a assistir alguns filmes E um deles é o High School Musical Foi um dos filmes que mais marcou minha infância Que eu assistia muito, 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 fazia maratona com meus amigos E aí dançava junto, só que só dançava junto ali, na sala, naquele momento que eu assistia o filme Dançava junto, né? Porque eu tinha vergonha Então, meus amigos sabiam tudo da coreografia Eu gostava de cantar lá junto, cantava errado também, mas tava junto Porém, eu não dançava, então até hoje eu não sei todas as coreografias ou muitas coreografias No High School Musical Porque quando eu era criança eu tinha vergonha Não ia atrás de pegar para ficar dançando Outro filme também que me marcou bastante quando eu era criança E me influenciou na dança foi o Step Up Ou Se Ela Dança Eu Danço Um filme que eu assistia muito e pagava um pau Para ficar assistindo e assistindo e assistindo Ele queria muito ser os caras, queria ser o Muzi, gente Eu queria ser o Muzi Porque o Muzi, ou o Adam Sivani na vida real, ele é o cara top, assim Eu assistia muito esses filmes, só que eu não dançava, eu tinha vergonha Mas eu admirava muito e ficava me imaginando, assim, naquelas pessoas E até que um dia eu tava num sítio e tinha um grupo de amigos Que eles montaram um grupo de street dance, como se chamava na época Eles estavam tentando fazer isso aqui, ó Wave, wave Onda em português É uma ideia de onda Eles estavam treinando E aí eu fiquei olhando Aí os filmes vinham na minha cabeça E eu falei, meu, eu quero aprender Aí chamei um amigo lá Você pode me ensinar a fazer essa ondinha aí? Fazer tudo errado, assim, ondinha E aí ele falou, posso? Aí ele me ensinou um pouquinho as etapas, wave K, 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 K Até eu ir aprendendo E eu me dedicava muito, porque eu queria aprender a fazer wave Porque fazer wave, fazer o robozinho era top na época E aí eu tive uma dúvida Eu fui fazendo Tá certo? Tá certo? E agora? Tá certo? E agora? Tá certo? E agora? Tá certo? Até que um dia ele falou Meu, você gostou, né? Aí eu falei Sim, eu quero aprender Então, quer colar um dia no treino lá Com a galera Pra você conhecer? Eu falei Ixi, aí eu não quero não Porque eu tenho vergonha Mentira, eu falei isso Mas eu dei uma desculpa E aí eles falaram que Iam chamar muita gente pra conhecer o grupo Então Chamou uma turma de amigos Pra ir conhecer o grupo Pra fazer uma aula experimental E aí a gente foi lá Deu certo? Chamou os amigos Eu falei Mano, já que tá todo mundo Eu vou junto Quando eu dei no treino Eles começaram a passar vários passos Pra lá Passos de festa De balada Pra cá Com bounce Com groove Um, dois, três, cá Um, dois, três, cá E aí A gente repetia Só pra soltar o corpo E dançar E até que eu gostei Até que eu vi que Nossa, eu tenho até que facilidade Por conta de muitos esportes que eu já fiz A coordenação é mais fácil pra mim Eu gostei de ir no treino Aí eu falei Mano, eu vou no próximo E aí eu fui indo Comecei a ir E aí todo mundo que fez comigo Ninguém continuou Ninguém quis fazer Só foi lá pra experimentar mesmo E eu fui no que Mano, eu quero entrar no grupo Quero fazer parte E tal E aí eu comecei A pegar as corefias de grupo Comecei a treinar Comecei a treinar com eles E etc E aí eu também fiz minha primeira apresentação Vou mostrar pra vocês aqui Um pouquinho Um trechinho Tava de franjinha ainda Se eu não me engano Vendo hoje Pode ser que não está muito bom Mas na época até que tá bom Mentira gente Tá até que bom Razoável E aí até que gostei Mó energia Porque foi minha primeira apresentação Então muita gente tava dando força Os amigos lá Aê, gritando Uhul E aí eu gostei Peguei gosto Vamos fazer mais Fazer mais Gostava de treinar Fazer mais Fazer mais Mas foi assim que eu comecei A dançar Através de um passo chamado Wave É por isso que eu uso ele Em todas as minhas corefias Mentira Não é por causa disso Mas por causa de um wave Que meus amigos estavam fazendo Eu quis aprender E a partir daí Me chamaram pra fazer parte de um grupo E aí eu comecei a apresentar E aí E depois de um tempo Cinco anos de grupo Ou quatro Por aí sim, quatro Comecei a fazer aulas regulares Porque até então Era treinos em grupo Então a gente treinava Para apresentar Pegava coreografia E aí treinava Posição, transição Para apresentar Depois de estudo Eu fui fazer Minha primeira aula Dentro de um estúdio Aula com o professor Passando base Fundamento, coreografia E não voltada Pra grupo de apresentação Essas coisas Que foi lá no Westside Ah, Westside Hoje eu faço parte Do grupo profissional E sou professor também Da grade do estúdio Westside Full Na primeira aula regular Que eu fui fazer no West Uma collab Do DS Fuel E da Jacques Simoli Para quem não conhece Esses dois Foi o demônio Porque eu não peguei Nada dessa aula Nada, nada, nada E eu não peguei nada Só que eu falei Mano, que louco Porque eu tava pesquisando Já pra ver se tinha estúdios Em São Paulo Que eram Parecido com Movement Millennium Lá de Los Angeles E aí eu não conhecia Até que eu fui fazer Uma aula deles Que eu conheci eles Um pouco antes De virarem o Westside Pra quem conhece o DS E a Jacques Já sabe que eu me ferrei muito Pra quem não conhece Eu me ferrei muito Porque eu não peguei Nada da sequência E gente, ó Já dançava há cinco anos Porém, eu gostei muito Da vibe Da energia Porque eles dançaram Passaram a fotografia Tudo perdido Tá lá pra cá Tá lá pra cá Tá lá pra cá Todo mundo fazendo certinho Eu lá Vira o olho Vinda a lua E aí no final da aula Eles fazem lá Os grupinhos pra dançar E mó energia A galera fazendo Eu até lembro da Da música You wanna go play Right away Bom, muita energia Eu falei Mano, é isso que eu quero fazer Dançar, dançar Nessa energia Nessa vibe E aí comecei a fazer Aulas circulares No Westside Isso foi em 2015 Então faz quatro anos O vídeo era mais por curiosidade De pessoas que me perguntam Como eu comecei a dançar Como é Primeira vez fazer a aula Só tem a conclusão disso Eu comecei a dançar Por causa de Um wave Quando eu comecei a fazer a aula Eu também não sabia fazer nada Porque eu achava que sabia Mas não sabia E tudo bem Aí conforme vai fazendo a aula Vai melhorando e evoluindo É praticamente isso Quero saber de vocês Que já dançam O porquê de vocês Começarem a dançar Quero ver os N motivos Para começarem a dançar Então deixa aqui no comentário Pra eu dar uma lida E também Ver outros pontos de vista De pessoas que começarem a dançar E o porquê É bem legal Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Uma curiosidade pra vocês E Até o próximo vídeo Um beijo E Ok